Música 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 Pode não se enrola, é barriga com a igreja Pode não se enrola, é barriga com a igreja Eu só rompo e o pinho de terra, eu só rompo e nem Mas eu só tomo bem na rua, eu só me danço e fomei com a mulher Mas eu só tomo bem na rua, eu só me danço e fomei com a mulher E o primeiro forró E o primeiro forró O mar de rolo forró Se você soube, é venido Quando se dá forró É barriga com a rica Quando se dá forró É barriga com a rica Uma sabatia Tem que vir por aí Tem que vir por aí E o segundo forró Ele tem que vir por aí E o primeiro forró É barriga com a rica É barriga com a rica E o primeiro forró that smelta Do venido A quinta Então o fim Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!